Meu nome é João Cleverton Comer, sou advogado, sou do Paraná, mais especificamente de São José dos Pinhais. Antes de conhecer o Vini, minha advocacia era mais do mesmo, vivendo de indicação, acreditando que ia faturar 300, 500, 1 milhão sem planejamento algum, então não saía do lugar. O Vini me fez perceber que o escritório é uma empresa, com gestão, com departamentos, mesmo sendo de uma pessoa só. Hoje eu estou num grande centro, estou na capital do Paraná, mas eu não tenho limitação. Atendendo 100% online, eu atendo o Paraná todo, o Brasil todo. Mas eu acompanhei muito o lançamento de advogado no Instagram e ninguém se comparava com o Vini. Quem conhece ele desde o início vê que tem algo a mais, que você vê verdade nele. E o legal é que passados um ano, na última parcela que foi paga, eu acho que em dezembro do ano passado, eu comprei um sistema de automação por escritório, muito mais caro do que o curso, e paguei no Pix. Então aí já está a resposta do resultado do curso. Aqui eu chego com faturamento aproximado de, na verdade com faturamento de mais de 90 mil reais. Aqui eu chego com faturamento de mais de 90 mil reais. Aqui eu chego com faturamento de mais de 90 mil reais.